Que é bem localizado, como vocês podem ver, eu tô aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo e a gente tá na Avenida São Clemente. A São Clemente é uma avenida super movimentada, gente. Passa carro o tempo todo, ônibus o tempo todo. Eu falei, bom, vamos ficar lá na São Clemente. Vocês tão vendo essa avenida aqui, como é que ela é super agitada, passa muito carro. E eu falei, é bom que eu testo, né, o hotel que a gente fez todo em steel frame. E é esse hotel aqui atrás. É muito engraçado. Isso é que eu gosto, porque isso tem em todos os homens. Aqui no corredor, a gente tem um teste com iluminação na direta, ficou muito bonita, muito jantana. E que dá um ar, assim, né, com o diferenciado. Como é que fica aquele corredor sem graça? Então a gente vai subir agora pra andar com os partos. Vou mostrar pro quarto e vou mostrar pra vocês como é que ficaram esses pequenos detalhes que a gente fez tão consigo aqui na obra. Vamos subir agora e eu vou levar a pessoa pro quarto. E vou falar que o mais legal desse hotel, ele tem sete andares. Oi, contando com a cobertura, né, mas são sete andares e todos eles nesse sistema construtivo. E a fachada foi até lá com a abertura. Então você vê até o topo da construção. Vem pro elevador, tem o cartãozinho e a gente vai entrar. E vamos até mostrar lá nos botõezinhos todos os andares que tem pra você ver que é verdade que eu não tô desmolando. Eu vou voltar aqui. Te espero no terceiro andar. Porque, na verdade, um hotel não é pra abrir tanto janela, né? Principalmente aqui que é muito poeira, por causa da rua bem movimentada. E aqui foi um detalhe que ficou interessante, né? Que eu lembro que o arquiteto, na hora, optou por fazer toda essa parede aqui com essa largura. Porque essa parede, ela tinha pilares. Ela tinha pilares, ele quis esconder os pilares. Então, nesse trecho aqui, ele optou por fazer a parede mais larga. E quando chegou aqui, né? No pedaço do painel, de fachada, acabou. Ele falou, vamos fazer isso aqui como se fosse um banco? E a pessoa que tá entediada, esperando o elevador, tem como se fosse um banquinho. E aí vem um ponto. Tem muita gente que acha que a fachada de steel frame, que o steel frame é extremamente frágil. Você não pode fazer nada. Gente, sentei. Funcionou o banco inteiro. Então, a ideia do arquiteto, funcionou. O dia que eu tiver entediado, o elevador estiver muito cheio, posso sentar na janelinha e não vai ter nenhum problema. E vou te dizer, eu tô aqui na minha fachada de steel frame. Então, você vai ver. E te digo mais, já tô na casa dos 100. Então, filho, maior teste de resistência impossível. Outro detalhe muito interessante que tinha nesse hotel, mas eu acho que eles tiraram com o tempo, é que eles tinham rodapé embutido. E tem muita gente que pergunta se dá pra fazer aquele rodapé embutido com iluminação direta nas obras de drogas de steel frame. E é super possível. Como é que faz? Tem ainda um pouquinho aqui, eu só acho que eles desativaram. A gente trabalha normalmente com duas placas. Eu acho que essa é a solução que garante mais acústica, tá? E aí? A primeira camada da placa, ela vai até embaixo. E a segunda camada, ela para um pouco antes. Para um pouco antes, é o espaço pra você embutir aquele rodapé que normalmente é metálico, é de alumínio, né? Que já vem até com um lugar pra você botar a fitinha de LED. E você ter um rodapé embutido. Ah, Helena, a minha parede não tem duas placas, igual no caso dessa daqui. E toda a sua parede são com duas placas, exatamente, pra gente ter um maior conforto acústico, tá? Então, o que a gente faz se você não tem duas placas? E aí você para o seu chateamento de gesso, e aí você vai colar o rodapé metálico na própria estrutura metálica. Vamos lá. E eu adoro esse papel, cheio de negócio, tá assim, de valor, tá assim, de luz. Aqui, ó, esse negócio é seu valor. É todo design, essa tela. E eu adorei isso, né? Foi super bacana. Mas vem comigo, vamos entrar, que eu vou te mostrar. Primeiro ponto, a gente começa aqui no barco e a gente tem umas coisas super interessantes. Todo sistema de ar-condicionado, incêndio, a gente fizeram a questão de botar aqui nesse começo e rebaixar um pouco o pé. E logo em seguida, aqui na lateral, a gente tem um banheiro. É aquele banheiro modular que você vai ter que chifre, hein? Pois é. Você quer ver como é que um banheiro modular fica? Prontinho, que pode ficar no seu, tem, ó, no seu escritório. Mas só faz a luz, porque banheiro pronto tem que ter um certo volume, viu, pra ser confortável. Mas, vem cá, dá uma olhada. Eu acho essa porta engraçadíssima que eles fizeram. É uma porta que ela abre de um lado e depois ela abre do outro. Isso porque eles tinham que fazer a utilização do espaço, porque você tá vendo a largura, né? A gente bota aquela aqui, uff, sem rejear todas as luzes. E eu quero mostrar o banheiro pra você, como é que ele fica aqui, bacana. Não repara na bagunça, não, porque hoje a gente tá saindo do hotel, viu, pelo momento do check-out. Então, primeiro, gente, o hotel pediu pra gente mandar o banheiro o mais completo possível. Então, a gente mandou com um blindex, a gente mandou com um chuveiro, com as torneiras. A gente mandou até com porta-sabonetes, viu, não sabia isso? Aí, ganchinho de toalha, foi também, o seu ganchinho de toalha, tá? A gente mandou com a pia, com a bancada, o armário debaixo da bancada, porta-papel, duchinha, porta-toalha. Olha, secador de cabelo também foi. Nesse livro, todas as luminárias, a gente mandou até com o lixinho. Eles queriam que a gente mandasse com o lixinho. E a gente mandou todo com o metal. E o que eu acho legal? Por quê? O gancho de toalha continua firme, né? O que é mais pra frente. O pernózinho também continua. O móvelzinho da bancada, tá lá. Então você vê que quando você tem uma produção industrial, a durabilidade e a garantia dos materiais que você coloca aumentam muito. Por quê? Porque você tem um controle de fábrica de tudo que está sendo instalado e colocado. E isso faz muita diferença. Principalmente, por exemplo, por hotéis. Prédios comerciais, industriais, que tem um grande fluxo de pessoas o tempo todo. E aqui tem umas coisas bem interessantes, que tem muita gente que acha que não dá, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. A gente tem um super espelho aqui. Enorme. E super pesado. Pendurado na parede de dragol. Essa aqui é uma parede de dragol com um frente de 70 e duas placas de cada lado. E além de ter esse super espelho pendurado, você sabe o que mais a gente tem? Um móvel com uma televisão. Eu quero que você repare. Esse móvel, ele não encosta no chão. Ele está suspenso. Ele está todo fixado na parede de dragol. Agora, como é que isso pode? Isso pode é muito simples. Você precisa só fazer o quê? Segur os procedimentos corretos. O que é utilizar aquela bucha de dragol, né? Dependendo do peso, casar com o montante, porque não vai poder ficar só na placa. Então, se você segue isso, você não tem problema se você consegue fixar. Por exemplo, o ar-condicionado. Está fixado na estrutura do meio pronto. E está aqui. Tem sete anos. A cabeceira de cama. O pessoal fala que não pode pôr marcenaria. Quantas vezes eu já vi o pessoal de móveis modulares falarem que não pode prender nada de móvel modular de marcenaria e parede dragol? Bom, a cabeceira está aqui. Incrível, né? E você está reparando no silêncio? Pois é. Esse silêncio é por causa do nosso sistema de fachada. Muito bacana. Um sistema IFES. Olha o diferencial. Gente, lá fora. Eu acho que se eu abrir a janela, dá para escutar. Depois a gente pode fazer o teste. Mas é muito silencioso. E o conforto térmico, por mais que tenha ar-condicionado, aqui pega só o dia inteiro. É muito superior. Então, a conta de energia dos espaços que trabalham com a fachada do sistema IFES fica lá embaixo. Você economiza muita energia. E a eletricidade no Brasil hoje não está barata. Isso é muito importante a gente discutir. Não é à toa que a energia solar está subindo cada vez mais. A utilização das pessoas vão fazer o semestimento. Porque a conta de luz hoje em dia não dá mais, né? E por último, eu quero mostrar para você exatamente a parede que foi da fachada. Normal. Vocês estão vendo? É uma parede normal. E é uma parede que não é nem tão grossa. Tem muitas pessoas que acham que a parede fica grossa, mas não fica. A gente fez esse detalhe. Eu não esqueço, né? Essa aqui do cortileiro. Gente, isso aqui foi uma solução. Porque a gente teve que botar duas placas de gesso. E a estrutura está embutida por detrás, lá para cima, pelas campaneiras. Mas ficou super bacana, né? Teve esse cortineiro. E aqui em cima a gente botou um reforço de madeira para a gente conseguir botar essas cortinas de frio, sabe? Então, toda vez que as pessoas viram assim para mim, ele não pode botar a cortina no estilo freio, meu? Tipo assim, pode. Né? Dá para você fixar, por exemplo, a cortina de correr só na placa de gesso? Não. Tem que ter um perfil metálico, tem que ter uma madeira. São soluções. E isso muda. Mas isso não torna o espaço nem pior, né? Nem inferior. É o contrário. Eu acho que isso torna muito melhor. A gente está vendo aqui um local que está já há sete anos em uso constante. E que está claramente, sabe? É bem evidente que a quantidade e o nível de manutenção que isso aqui demanda é muito inferior do que se fosse uma construção de alvenaria tradicional. E é essa sacada que faz a diferença. Né? Eles até fizeram um recorte olhando para eles botarem esses armários no começo, porque ia ter aqui, ó, esse recorte do armário com o encontro do gesso. Então, a vantagem do sistema é exatamente essa. E eu vou abrir aqui a janela para ver se faz barulho ou faz diferença para vocês. Pronto. Olha só como é que faz muita diferença, gente, o barulho. Nossa! É uma coisa quando eu fecho e é outra coisa quando eu deixo aberta. Quer ver? Vamos fechar para a gente ver a diferença. Opa! Pois é, o barulho sumiu. O barulho sumiu completamente. Então, você está vendo? Quando você tem um bom sistema de isolamento, né? Aquele que é ideal para a região que você está. Porque, por exemplo, numa casa de campo não precisa do isolamento ao custo desse. Numa casa de praia com poucos vizinhos também não. Mas, no meio da cidade, numa avenida movimentada que passa a gente 24 horas por dia, aí a gente vai precisar. É completamente diferente. Por último, vamos dar uma olhadinha só lá no quarto que tem um pouco mais de fundo e que tem uma composição um pouco diferente. Então, você vê que a gente tem toda a flexibilidade para mexer e mudar o layout da forma que for mais conveniente. Prontinho. Estamos agora no segundo quarto. O quarto que está em equipe. E o que é bacana, a gente disse que depois de estar gravando, o pessoal arrumou o quarto todinho. Vocês viram o meu, estou vindo a agonçada, vocês viram o meu bem, estou arrumadinho. Mas, olha só que interessante. Vem comigo. Você vê que o quarto, né? Ele tem o mesmo espelho pendurado. E pendurado no drywall, uma estrutura de drywall. Então, não tem mais aqueles negócios que não pode pendurar nada. Você está vendo o tamanho desse espelho? Tem o mesmo rack de televisão. Vocês estão vendo? Ele é um quarto que é ainda mais silencioso. Porque ele dá para aquele prisma, não tem? Ele é o prisma que a gente viu lá em baixo. Então, ele dá para aquele prisma. E aí, olha só que interessante. Esse aqui são duas canções, não é só uma. E a gente tem um painel também fixado na parede. Então, vocês veem que eu não sou maluca, né, gente? Se todos os quartos têm tudo fixado na parede, sem problema nenhum, não tem problema. E aí, foi até muito bacana. Porque enquanto a gente estava indo para cá, a gente estava conversando sobre dúvidas frequentes, né? E tem muita gente que acredita, né? E se tipo assim, ah, eu vou soltar a parede e minha mão vai furar a parede. Gente, vou te dizer, se tem uma placa de gesso, pode ser que se você for muito forte e você não acertar um perfil que normalmente está cada 60 ou 40 centímetros de eixo a eixo, ou que te dá um vão livre de 35 centímetros, ou então 55 centímetros, pode ser que você consiga. Agora, se for igual aqui, tem duas placa de gesso, você não vai atravessar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, aquela história de que tipo assim, ah, é super frágil, vou me jogar. Se você se jogar, você não atravessa a parede. Igual filme de Hollywood, que a gente cara vai se jogar e atravessa a parede, isso não existe. Tá? Então, a gente está falando de um sistema que é altamente resistente. Qual o fluxo de pessoas que a gente tem no hotel, né? E são todos os tipos de pessoa, né? De todas as regiões do Brasil. Esse aqui é um hotel bem central, né? Fica no burburinho do Rio. Pô, sabe gente? E eu vou te dizer, ele fica lotado, viu? Que a gente vai se hospedar aqui e talvez já está lotado, vamos conseguir. Então, eu acho muito bacana vir aqui e rever as coisas que a gente fez, as soluções que a gente adotou e como é que está a conservação daquele espaço, né? Isso é muito interessante. E para a gente encerrar com chave de ouro, vamos lá de baixo para aquela recepção incrível. Ficou muito bacana. E eu vou mostrar para vocês como é que são os detalhes finais do acabamento que a gente adotou para essa aula. Vamos encerrar a nossa tour agora, matando uma última dúvida sobre o que várias pessoas mandam. Helena, eu posso botar qualquer coisa numa fachada, numa parede de chupre? Gente, você pode assentar pedras, você pode assentar cerâmica, marro de granito, porcelanace, azulejo. Pastilha, todos os acabamentos que você quer, você pode trabalhar com ele sem nenhum problema. Você tem que ficar ligado que cada material tem um tipo de fixação. O seu aparato usado, reticulado, cacho-macho e fêmea, outra com larga massa. Então, olhe muito bem qual é a recomendação ideal para fixação do seu produto. Aqui mesmo, nessa fachada do hotel, não sei se você reparou. Mas a gente tem fixações com pastilha amarelinha lá fora, que ficam super bonitinhas. A gente vai mostrar alguns textos para você, né? E de como ela foi feita. Depois eu explico em outros vídeos, quando a gente tiver uma vez lá na fábrica. E talvez até produzir um paixada de cachada nova. Não é, gente? Então, continua com a gente, continua no seu programa, continua dando o seu like, o seu comentário. Se você quer mais vídeos com um clube como esse, mostrando algumas obras já finalizadas. E eu, com muita gente, pergunto como é que é uma obra que está de pronto. Não deixe de falar aqui nos comentários. Beijos, tchau, tchau e até a próxima.